Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim tirar uma dúvida com vocês. Aliás, é uma dúvida de muita gente, né? E ainda ontem me fizeram essa pergunta e eu achei bacana fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisinhas para vocês, né? Me perguntaram para onde vai a gordura quando emagrecemos? E é disso que eu vim falar com vocês. Então, gente, a gordura de qualquer processo de emagrecimento, ela é eliminada pela respiração. Paula, mas essa gordura não vira músculo? Essa gordura não sai nas fezes, né? Gente, não. Ela é oxidada e sai através, ela sai em forma de gás carbônico. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, vocês imaginem a gasolina, né? Então, quando a gente coloca combustível, quando a gente coloca a gasolina no carro, ela é o quê? Ela é uma fonte de... ela é um combustível para queima e para se transformar em energia para esse veículo funcionar, né? A gordura, para a gente, é a mesma coisa. A gasolina no carro, ela não queima e se transforma em gás e em água. A gordura no nosso corpo também. Ela se oxida, se transforma em gás carbônico e é eliminada pelo ar. Então, eu puxo o ar. Então, o que eu expiro, o gás carbônico que eu expiro é a gordura que foi oxidada e que a gente está eliminando. Por isso, né? Mas eu falo do gás carbônico, mas ela também tem um percentual de água, né? Então, esse percentual de água é eliminado pela I-SIM, que é um percentual menor. Para vocês entenderem, vai em média de 85, 86% da gordura é eliminada pelo ar, pelo gás carbônico, oxidada, né? Em forma de gás carbônico. E em média de 15, 16% é eliminada pelo suor, fezes, urina. Então, é um percentual muito pouco, né? Mas que ele é real. Então, gás e água, né? Mas gás em sua maioria. Então, para ele ser eliminado em gás, não fugimos da atividade física, né? Do gasto calórico, né? Então, quando a gente ouve protocolos muito milagrosos de emagrecimento, ah, que não precisa fazer nada, né? Que emagrece, gente. Isso não... Eu sempre... A gente tem aqui um protocolo de emagrecimento e eu sempre falo que a importância da atividade física, né? A importância de, pelo menos, uma caminhada. A importância de você reduzir aquilo que você... O que pode gerar uma fonte maior de energia para você conseguir queimar aquilo que a gente tem. Então, a atividade física é muito importante por causa disso. Porque se ela é eliminada pela respiração e a melhor forma de ser eliminada pela respiração é o mínimo de atividade, né? E isso ajuda em qualquer protocolo, né? Então, você vai falar assim, ah, Paula, mas e os remedicamentos, né? Porque você falou, ah, só 15, 16% sai pela urina, pelas fezes, pelo suor, né? E quando a gente toma remédio, né? Para sair gordura, quando a gente aplica enzima, quando a gente faz ativos, o que acontece? Normalmente, a gente está eliminando aquela gordura que não foi absorvida ainda. Então, você come, então a gente gera quebra, então isso é eliminado. Logo, no seu dia a dia, você acaba queimando aquela gordura de reserva. Porque você não está ingerindo mais por causa do medicamento que não está deixando ser absorvida. Mas a partir do momento que a gordura é absorvida, não tem outra forma dela sair, né? Se não for pela atividade ou de forma cirúrgica, tá? Então, tudo ajuda, né? No processo de emagrecimento, qualquer ativo, qualquer remédio que venha ajudar a isso. Porém, o movimento, o nosso corpo precisa do mínimo de movimento para que esse processo aconteça, né? E eu espero ter esclarecido que realmente, né? O que vocês estão ouvindo falar é real. A gordura que a gente perde realmente sai pelo ar e o mínimo sai de outras formas. E se ainda tiverem dúvidas, eu posso explicar isso mais detalhadamente para vocês em outro vídeo. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Ah, me sigam aqui no canal, viu? Tchau. 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 Tchau.